O Q48 inspira, aqui eu conto a sua história de emagrecimento com o app Q48. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 quilos a menos. Vamos se inspirar. Aham, te vejo bem. Como é que você tá, Marisa? Tô bem, tô ótima. Que prazer falar com você, Vinícius, sua fã. É mesmo, pô, prazer. É meu te conhecer aí, a gente só vê essas pessoas na internet. E aí, quando eu faço as lives aqui, eu vejo, pô, essas pessoas realmente existem. Isso é ótimo. Ô, Marisa, antes de mais nada, de onde tu tá falando mesmo? Eu tô falando de Maricá, uma cidade do Rio de Janeiro. Ah, é do Rio Carioca? Isso. Boa. Aí, eu tava mostrando aqui, eu tava falando no início da live aqui, eu tava mostrando tua foto. Esta foto aqui. 12, é 12 quilos acima? 12, 12 quilos. Marisa, conta pra... Eu gosto de entender sempre, não como emagreceu, mas o porquê que você ficou acima, 12 quilos acima. O que aconteceu? Assim, eu sempre tive uma guerra com a balança, na verdade, né? É um histórico, assim. Desde a minha adolescência, eu emagreci muito na minha adolescência com remédio, com dietas loucas, assim. Eu malhava na academia desesperada. Mas adolescente, né? Não tinha trabalho, não tinha filho. Então, tipo, ficava na academia de duas horas até nove horas da noite se deixasse. Eu amava malhar na academia. Boa. E eu emagreci. Mas quando eu parei e comecei a trabalhar, dois filhos, casamento, eu comecei a engordar. E não tinha, assim, um relacionamento com comida saudável, né? Pizza, tô com fome, tô com cachorro quente, enfim. Comecei a engordar e engordei muito, assim, nesse período. Tava bem magrinha e comecei a engordar muito. E aí, nesse período, então, tu comia muito e não fazia nada de exercício? Não. Parei total com os exercícios. Porque o que acontece, né, Vini? A gente, eu trabalho muito, eu trabalho na rede pública, né? Então, assim, eu trabalho muito e não tenho tempo. Um filho, dois filhos, um filho pequeno na correria, com o marido, ai, né? Dois filhos pequenos e um marido. Dois filhos e um marido. E um marido, né? Um marido. Um abençoado, meu amor, beijo. Mas dá trabalho, né? Eu sei que dá trabalho. É, dá trabalho, assim, e muita dedicação ao trabalho. Eu amo o meu trabalho. Sou professora, amo fazer o que eu faço. Mas é muita dedicação e não conseguia ter tempo pra ir à academia. Eu fiz alguns esforços, Vini. Eu fui à academia umas vezes. Como eu falei, eu gosto desse movimento de malhar e tal. Fui à academia, mas era o tempo de ir. Uma hora e meia na academia, o tempo de voltar, aquele trânsito, aí chegava em casa cheio de dever pra fazer com os meus filhos e janta. Aí eu acabava desistindo. Por causa da família, eu acabava desistindo, não dava conta. Não dava conta. É, na verdade, o que eu sempre falo, só pra pontuar, num cenário ideal, né? Com o tempo, é uma coisa. Agora, num cenário, com dois filhos, um marido, trabalho. Então, é por isso que... E aí algumas pessoas ficam ansiosas, algumas entram em depressão e é desconto na comida. Não conseguem se colocar em primeira instância e aí acabam engordando. Então, tu comeu bastante, daí tentou ir pra academia, mas academia é uma hora e meia. Toda aquela função de trânsito, troca roupa, tira roupa, toma banho. Enfim, uma coisa que não tem consistência, né? Tá fadada ou não funcionar. Exatamente. Mas o que aconteceu? Qual foi o momento que tu se olhou e aí tu disse, cara, agora não dá mais. Agora tem que resolver isso, tem que começar a emagrecer. Aconteceu algum evento específico? Sim, sempre tem, né? Eu acompanho suas lives, todo mundo fala isso, né? Tem um momento que... Tem que perguntar pra entender. É, assim, em 2020, assim, contando um pouquinho, rapidinho. Em 2020, eu fiz aquela promessa de ano novo, né? Tipo, esse ano eu vou emagrecer, né? Aquela promessa. Então, começou 2020 fazendo caminhada e tal. Mas, assim, eu fazia caminhada, mas saia da caminhada e comia um hambúrguer que eu tava com fome, né? Então, assim, não adiantava muito o movimento. Não adiantava muito. Aquelas loucuras, assim. E, tipo, não tá adiantando caminhar, mas não é só isso, né? Então, aconteceu esse movimento de 2020, eu ter essa vontade de emagrecer, mas eu não tinha continuidade, não tinha como fazer, não tinha uma ajuda. E no mês de julho, no aniversário do meu pai, que foi o dia dessa chave aí que você falou, no aniversário do meu pai em julho, nós tiramos foto em família. Estávamos em pandemia, ao invés de emagrecer. Essa foto de antes? Eu engordei. Essa aqui? Foi uma outra foto que eu apaguei, Vini. Eu apaguei, fiquei desesperada. Eu tinha que ter guardado, né? Tem que ter guardado. Mas, na hora, né? Em desespero. Na hora, eu vi, fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus! Eu tô muito gorda. Aí, meu marido falou assim, nossa, essa foto está com sorriso tão bonita. Você falou sorriso, né? Eu sempre fiquei assim, né? Independente do... O pior é que a gente fez. É. Sempre sorrisando. Aí, eu falei. Eu falei, cara, não posta essa foto nas redes. Eu tô muito gorda. Eu fiquei arrasada naquele dia. Ele sabe, meu pai, 14 de julho, né? Por isso que eu sei a data certa. E eu fiquei muito triste com aquela foto. Fiquei pra baixo mesmo. Falei, caramba, eu preciso emagrecer de verdade. Não tô legal. Eu não estava conseguindo vir e fazer aquelas questões básicas. Amarrar uma sandália. Nossa. Subir uma escada no trabalho. Fazer caminhadas curtas, eu já estava ofegante. A minha asma tava piorada. As roupas não cabiam. Enfim. Tava muito ruim. É, mas a gente não se percebe. Não percebe. Eu acho que precisa ter a chave, né? Eu não me percebia. Quando eu postei essa foto... Essa foto, Vini, de antes que eu te mandei. Essa foto... É. Essa foto foi assim. O Face que me relembrou. Eu nem lembrava dessa foto. Foi o Face que faz aquele... Lembrante, né? O Face me lembrou essa foto. Eu falei, meu Deus, que horror. Como eu tive coragem de postar essa foto. Como assim? Você não postou a outra, mas você postou essa. É, como assim? Porque, pra mim, Vini, assim, tudo bem. Eu sou gordinha mesmo. Tá tudo bem. E é isso aí. Já tinha se acertado, não tinha mais. É. Tipo, ah, tudo bem. Tô com uma asma, uso bombinha e tudo bem, né? Não é pra ser assim. Então, eu participei de uma jornada de emagrecimento de uma nutricionista, da minha nutricionista, Juliana, maravilhosa. E foi, assim, muito importante pra mim, pra esse começo. E ela sempre orientou. É importantíssima atividade física, né? Vocês têm que fazer alimentação correta. Uma reeducação alimentar, não uma dieta, uma mudança de vida, uma mudança de relacionamento com a comida. Eu, assim, aprendi muito com a Juliana. Nossa, aprendi demais. E, nesse momento, eu comecei a procurar lá no YouTube. Vamos lá. Ah, treinos rápidos, de preferência. É, boa. Pra poder... Foi assim, né? Treinos rápidos. Treinos rápidos. Esse foi o termo da busca. Treinos rápidos. É, treinos rápidos. E eu procurei, achei vários treinos. Treinos bons, legal. Eu já tinha vivência de academia, então já tinha algumas noções, né? E tal, foi muito legal. Mas eu precisava de acompanhamento. Eu precisava de ter alguém falando assim, hoje você vai fazer isso. Amanhã você vai fazer aquilo. Eu senti essa necessidade. Então, eu encontrei você no YouTube. Ah, no YouTube. E, assim, cara, que legal. Pô, quatro minutos. Quatro minutos foi uma moleza. Vou fazer rapidinho. Nossa. Quase morri. Pois é. Eu ia te perguntar qual foi a tua primeira experiência. Assim, tu ficou muito cansada. Tu foi até o final. Porque tu olhou e tu disse, ah, quatro minutos. Ah, isso aqui é barbadinha. É fácil. Barbadinha é uma gíria gaúcha. É fácil. Isso aqui é fácil. Foi assim que tu pensou? É, pensei que fosse ser fácil. Mas eu vi uma live também de uma pessoa falando aqui assim, ah, eu passei mal. Quase me fez. Assim, eu passei mal mesmo. Como assim? Aí eu falei, como assim? A pessoa passou mal. Gente, eu passei mal de verdade. Passou. Com quatro minutos. Puxa. Quando deu três minutos, eu estava tão ofegante. Gente, eu não vou aguentar. Mas, assim, parece mentira, né? Contando assim. Parece mentira. Mas foi essa a sensação. Quando deu três minutos, eu falei assim, meu Deus, eu não aguento. Meu Jesus. Preciso parar. Eu respirei. E eu falo com você, né? Todos os treinos, eu falo com você. 2.0. Estou falando. Estou falando. Aí eu falo conversa a berça. Ah, que massa. Estou falando. Então, assim. Então, foi esse treino primeiro que eu até me senti mal foi no YouTube. Entendi. Mas foi tão intenso. Foi tão legal. Que eu falei, cara... Você sentiu que valeu apenas quatro minutos, pelo menos. Exato. Vai valer a pena. Eu vou comprar esse aplicativo. Boa. Então, foi assim. Eu cheguei no aplicativo. Então, essa é a tua primeira experiência e foi, nossa, beleza, vou fazer. Ficou cansada, ofegante. Diz, meu Deus, eu acho que isso aqui pode funcionar. E aí, você entrou para o aplicativo, assinou. E aí, começou a fazer os treinos. Aqui, a gente tem uma diferença de... É 12 quilos, né? 12. 12 quilos. E tu tem o objetivo de perder mais? Chegou no peso final? Qual que é o teu objetivo? Não, eu tenho que perder. Quero perder ainda 20 quilos. Mais 20? Quero. Quero ficar bem magrinha. Nossa. Perfeito. E agora, eu quero te perguntar. Como é que tu tá hoje? Tu tá treinando todo dia, três vezes por semana? Como é que tá a tua rotina? É. Hoje, eu tô na Acelera, né? Ah, boa. Eu tô na Acelera. Eu treinei o 2.0 no aplicativo. Tá. Comecei dando trabalho para os atendentes no e-mail. Vim, a sua equipe é maravilhosa. Maravilhosa, assim, parabéns. Maravilhosa. Trabalho com gestão. E eu sei como é bom a gente receber um elogio de gestão, né? Ah, nossa. E assim, né? Não é verdade? Eu sei que eu trabalho com isso. Quebra a cabeça todo dia para melhorar o atendimento aí. Exatamente. E aí, quando tiver que assim, é muito bom. E foi assim, excelente. Eu mandei e-mail falando assim, ah, como é que eu começo? Poxa, eu tô com 112 quilos. Eu tava com 111 quilos. Como é que eu começo, assim? Tô muito pesada. Não consigo. Poxa, a resposta veio rápido. Veio atenciosa. Veio personalizada. Então, isso é muito importante, né? Eu, assim, eu fazia muito... Fazia não. Faço. É muito propaganda de P48. Eu preciso da minha blusa, tá? Opa! Eu vou indicar a minha blusa. Ah, com certeza. Depois que acabar a live aqui, tu manda o endereço completo com o CPF que a gente vai te enviar a camiseta e quer ver tu marcando aqui no Insta para recopartilhar. Nossa, aí eu fiz muito propaganda, assim. Eu falava pra todo mundo. Falei assim, nossa, Marisa, você tá emagrecendo. Tô vendo suas stories, tal. Pô, muito legal. Eu falo assim, ah, eu faço aqui em P48. Vou te mostrar o aplicativo. Aí eu mostro pra todo mundo, assim. Ah, isso, senhor. Agora... É bom, né? Compartilhar. Ah, fiz 2.0. Fiz Intensity. Me apaixonei também pela Estrela, né? Estrela, né? Maravilhosa também. Ela tem uma frase que toda vez, como faz parte do alongamento, eu acho, ela falava Só quem treina evolui. Aquilo ele ficava na minha cabeça. Só quem treina evolui. Até meu marido mexia comigo. Só quem treina evolui, né, Marisa? Só quem treina evolui. Só quem treina evolui. Significância. Isso, assim. Aí, no alongamento, ela mandava a gente se abraçar. Ela fala, né? Se abraça e tal. Tem que se amar. É o momento seu. Então, assim. São questões... São questões... Uns detalhes que existem dentro do aplicativo. E, assim. São muito enriquecedores. Desenriquecedores. O da Mente também eu assisti todas as palestras. Ah, que massa. Estava focada mesmo, né? Estava focada, né? Estava, assim. Eu falei, cara, vou conseguir, assim. Aí começou a entrar a primeira bermuda, a segunda. E aí eu comecei a me agradecer. Foi muito, muito positivo. Então, e hoje tu tá treinando quantas vezes por semana, mais ou menos? Eu treino todos os dias, de segunda a sábado. Boa. Aí pega ali os 10, 15 minutinhos do dia e manda ver. Eu estava, eu estava, assim. Esse ano, quando começou 2021, eu dei uma diminuída. Veio festa de final de ano, aquela coisa. Dei uma diminuída. Depois eu falei assim, não, vou retomar. Retoma. Aí eu fiz o ABS. Fiz o ABS, só que é o final e tal. Ó, mesmo que vem essa semana, semana que vem, vai ter um de bumbum com a estrela nova. É, eu vi com a estrela, show. Faço. Aí eu fiz aceleradores de queima. Tô agora aceleradores de queima na segunda semana. Segunda semana, boa. Marisa, essa última coisa aqui, se tu tivesse de frente com essa pessoa agora, pra finalizar. O que tu falaria pra ela? Que frase ou palavra? O que tu falaria pra ela? Ah, eu diria pra ela que há um futuro muito melhor. É isso que eu falaria pra ela. Há um futuro muito melhor e a gente precisa se valorizar, a gente precisa se conhecer e que vai dar certo. Há um futuro que espera melhor, né? Olha só que loucura, nem parece a mesma pessoa olhando assim, tô te olhando aqui. E é muito louco esse exercício, porque tu olha pra uma pessoa que às vezes tu olha assim, cara, nem parece eu. E tu dá um recado pra essa pessoa. E a ideia disso aqui é que fique marcado em ti, pra quando tu, de repente, pensar em desistir. Porque vai acontecer, né? Comigo, eu não acordo motivado, com todo mundo acontece. Mas agora que tu conseguiu perder 12 quilos e eu te falo, por favor, não para. Exercício não tem, como é que eu posso te dizer, não tem... Que nem no médico, tu vai no médico e tu ganha alta, né? Tu não ganha alta do exercício, né? Não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas não tem assim, ah, então tá, agora tu emagreceu alta, não precisa mais fazer exercício, vai ser feliz. Não, não tem alta. Então, pode ser que uma semana tu não treine, tá tudo bem. Na outra, tu volta a treinar umas duas vezes na semana, mas não para. No longo prazo, teu metabolismo vai se reajustar e vai ser cada vez mais difícil você ganhar peso quando você comer algo fora. E aí que tá o grande ponto, tá? Obrigado pelo teu tempo aí. Foi correria, a gente conseguiu orar mais no final do dia, né? Um monte de coisa acontecendo, trabalho. Mas obrigado pelo teu tempo. Pra você que tá assistindo aqui e quer se tornar aluno do Q48, quando acabar a live, clica no link da Bio lá, assina o aplicativo. É 12 parcelas de R$39,95 apenas, né? Dá um rodízio de pizza por mês, um pouco menos até. Se não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias, tá bom? Mari, é Mari teu apelido? É, me chama de Lisa, mas pode chamar de Mari também. Então só eu chamo de Mari. Mari, obrigado, tá? E bom resto de semana. E manda aqui no WhatsApp todos os dados pra gente enviar a camiseta, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigadão. Prazer. Prazer, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho